Olha só, vamos continuar aí, essa paisagem linda de cartão postal. Olha, vamos por aqui. Olha só, vamos lá. Olha só, vamos lá. 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 O que é? O que é? O que é? Ui, perdoa, não é? Muito obrigado Não, não é? Eu veni ao palado Nome, do que é? Relativado Agora vou para cá Eu quero chegar Não, eu não! Não, eu vou para cá Você já é até o resto O que é? Obrigado. Obrigado.